Em 2008, o Juventus disputou a Série A1 pela última vez e também jogou a Copa do Brasil com essa camisa. Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com uma camisa que foi utilizada na temporada de 2008 pelo Juventus. Essa camisa aqui, fabricada pela Finta, com a gola em V, falso V aqui, e o distintivo no centro, foi utilizada na Série A1 do Campeonato Paulista de 2008 e também na Copa do Brasil. 2008 foi um ano de lembranças boas e ruins. Ruins porque o Juventus foi rebaixado para a Série A2 e até hoje tenta voltar para a Série A1. Boas porque daquele campeonato, apesar do rebaixamento, tem algumas vitórias marcantes contra o Santos, contra a Portuguesa e contra um certo Coruripe na Copa do Brasil. Mas aí é assunto para outro vídeo. Essa camisa aqui, com patrocínios da Andra Matérias Elétricos, da Intermédica, nas mangas e nas costas. Tinha nas costas outros patrocínios Felps Dodge e Venice, que é uma concessionária Fiat. Venice ou Venice, sei lá, alguma coisa assim. Número 5 era a Indernave, se não me engano, um volante raçudo, que depois foi fazer carreira lá na Ásia, Hong Kong, China, Tailândia, por aqueles lados lá. Outro detalhe bacana que tinha aqui era o nome do clube aqui na gola. Uma camisa muito bem feita, de muita qualidade e com uma cor grenar também, que eu acho uma das mais bonitas que foram feitas até hoje. A gente viu em outro vídeo as camisas de 2007, em que há algumas diferenças entre as camisas utilizadas em jogo e aquelas que estavam nas lojas para os torcedores. E aqui também, nesse modelo de 2008, nós encontramos essas mesmas diferenças. Nessa camisa aqui, que é de jogador, o distintivo do clube é um bordado que é costurado na camisa. E o logotipo da finta e o nome da finta aqui, tanto nos ombros quanto aqui no peito, são sublimados, são pintados. Já na camisa de loja, nós temos tudo bordado. O símbolo da finta, o distintivo que é um bordado feito diretamente na camisa, com aquela entretela por baixo, que acaba incomodando o jogador. Acho que é por isso até que na camisa de jogo era diferente o acabamento. Aqui na manga, contudo, o símbolo da finta continua pintado, né? Nessa de loja também, o acabamento é o mesmo, né? A gente vê aqui o número com o logotipo da finta aqui no pezinho, a marca aqui por extenso, o nome do clube aqui na gola. Outra curiosidade é que essa camisa aqui, ela lisa desse jeito, sem patrocínio, nunca foi utilizada pelo Juventus. O Juventus utilizou, no segundo semestre de 2008, o mesmo uniforme do ano anterior, que é aquele que nós já vimos nesse outro vídeo, que se você quiser, você pode assistir agora. Bem, essa aqui então foi a camisa de hoje, e esse foi mais um vídeo do Manto Juventino. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de acompanhar a história do Juventus, siga a gente nas redes sociais e acompanhe os próximos vídeos e as novidades do Manto Juventino. Até mais. Pronto.